o like da o que Sabrina agora assim né quem é do time preto tu é do time preto vai time preto aí time rosa pronto aí você vai deixar nos comentários nos comentários vai ser o seguinte hoje vai ter uma competição aqui Sabrina e Alana Alana não tava meio assim porque chupou limão assim aí ó o time preto é Alana e a gente vai ver quem é que vai vencer o desafio de hoje o desafio calma olha que good ó tô de olho viu vem cá Alana vem cá ó a gente tá de olho aqui ó a gente tá de olho viu quem não tá assistindo lá quem tá assistindo lá que a gente tá eu tô de olho então de olho aqui na gente é vem cá vocês duas olha vem cá eu quero ver as duas olhando para cá vem cá vem cá com vocês zero como é como é olhando olha normal sabia de olho normal que você olha para vocês olha como é como ela não olha assim é Eita meu Deus você engasou como é que olha como é que olha tendo enjoada olhando enjoada como se fosse alguém na vida né bora vamos lá para levantar aqui o o drone o dono é o seu mesmo e aí qual foi seu vídeo hoje em que você nem serve o vídeo de hoje vai ser com a bola de gol de daniel vai jogar a bola de gol de segura aqui como é que é a gente vai ter que procurar a bola de gol de daniel vai jogar aí Daniel vai é a gente Daniel vai jogar bola de gol de e a gente vai tentar procurar a gente vai estar disposta vai ter só dois rounds e se uma ganhar e outra ganha outra empata aí vai ser no terceiro para ver o desempate agora a gente tem que ver também tem que ver quantas bolas tem aí porque eu não sei que as bolas tem vamos contar um dois três quatro oito cinco seis sete oito oito nove oito bolas é nove nove tem que contar direito para a gente não ficar na hora de ficar perdido dois 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 três 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 oito oito bolas quanto é oito bolas sabendo na mão na mão faz oito aí pessoal que não sabe não escuta oito bolas de gobi vai vai saber deixa de onde oito bolas oito tem oito bolas oito bolas de gobi então assim tem outro problema tem outro problema a gente vai ter que tirar uma bola certo vai ter que tirar uma bola porque se deixar oito cada um pegar quatro vai empatar entendeu como é a parada tira uma bola vai ficar certo então se alguém pegar quatro já sabe que a gente ganhou tirou uma bola daqui ó ó peça a gente vai botar sete bolas aí na piscina beleza eu que vou botar as sete bolas para elas eu vou pegar as bolas aqui que eu tô com uma mão só botei três bolas já três lá calma aí pode olhar não vocês estão olhando não o pessoal de casa tá vendo que vocês estão olhando não pode pô não pode não pode entender se como é a parada calma aí calma aí calma aí calma aí deixa olhar aqui viu sete bolas né sete bolas ou a e essa ver vida de coxa ou a duas meia e aí é calma vamos lá vamos lá olha se achar 4 é pronto se achou 4 já sabe que ganhou porque se tem 7 achou 4 foi? pronto então a vencedora do primeiro round foi Sabrina time rosa então se você está torcendo para o time rosa comenta aí embaixo se você acha que a Alana vai dar a reviravolta e vai ganhar bota aí time preto preto eu estou torcendo para o time preto que é Alana vai 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 eu vou jogar de novo eu vou jogar de novo vamos lá vou jogar vou jogar vai vai já Eu só peguei... Não, já acabou! Já? Não, acabou não, faltou uma! Peguei, ó! Peguei! Peguei! São sete! Então! Quatro! Rapaz, oxi! Peguei todas! Achou, Sabrina? Achou! Quatro por três, sete! Então a Lana ganhou essa! Então ainda aqui, o que vai ser agora vai ser? O desempate! Pessoal, lembrando agora o desempate, agora é a hora de dizer a Lana vai ganhar ou Sabrina vai ganhar! Não, vocês tem que dizer aí nos comentários! Quanto mais... Olha! Quem mais comentar... Quem mais comentar aí a gente vai contar e vai botar uma medalhazinha nos comentários, viu? De primeiro lugar! Quem mais comentar aí... Pode comentar ou a Lana ou a Sabrina, mas quem mais comentar a gente vai botar aí uma medalha de ouro nos comentários! Não é, Sabrina? Então vamos lá! Lá vai, lá vai! Vou jogar, viu? Vou jogar pra vocês terem noção onde é que eu tô jogando, viu? Vamos aí gritando, dizendo assim, eu amo a minha mãe! Vai, 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 vai! Isso, isso, vai! Tchau! Valendo, valendo, valendo! Meu Deus do céu! Vamos agora! Bota aí! Volta aí! Volta aí! Volta aí! Alana ou Sabrina! Alana ou Sabrina! Essa é a hora de comentar! Vamos lá, pessoal! Vocês já estão comentando! Deixa o like! Agora, agora é o final! As duas empataram! Agora é o final, viu? Se alguém pegar a quadra, já pode torcer que já é vitória! Pegou a quadra, já ganhou! Eita, meu Deus do céu! Quem será que vai ganhar essa prova de hoje? Quem será? Quem será? Ah, a Alana já ganhou, Sabrina! A Alana já ganhou! A Alana pegou o 4! Então, pessoal, é a vitória do time preto! Tchau! Deixa o like! Se inscreve! Se inscreve no canal! Ative o sininho! Tchau! Tchau! Tchau!